E vamos falar um pouquinho desta palavra, né? E vamos aqui para aprender um pouquinho da palavra. Eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia comigo em São Marcos, capítulo 10, para nós falar um pouquinho, aí alguns minutinhos, e vamos pensar um pouquinho como herdar, o que farei para herdar a vida eterna. Foi uma pergunta que fizeram para Jesus, e eu penso que também todos nós temos essa pergunta dentro de nós. Senhor, o que eu faço, o que eu preciso fazer para me herdar a vida eterna, né? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Vamos então ler São Marcos 10, no verso 17. Vamos ler esse primeiro versículo, depois nós vamos lendo e falando. E pondo-se a caminho, correu-lhe para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Vamos ler de novo. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Oramos. Bom Deus, bondoso Deus, nosso Pai, somos tão gratos a Ti, Senhor, por nós poder estar aqui nesse lugar, Pai, juntamente com esses Teus filhos, com um só objetivo, de adorar o Senhor, Pai, de dar honra, de dar glória a Ti, por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Pai, somos gratos, Senhor, pois não somos dignos, mas o Senhor nos amou e o Seu amor, Senhor, fez com que nós viesse aqui nessa tarde para ouvir o Senhor falar conosco. Pai, toma-me em Tuas mãos agora, Senhor, e ajuda-me, Senhor, para que eu possa ajudar esses irmãos que vieram aqui nessa tarde, Pai. Entrego tudo nas Tuas mãos para a Tua glória. Amém. Amém. Deus abençoe. Os irmãos podem, então, se assentar. Bem, irmãos, é o segundo culto que nós estamos tendo nesse horário, com esse objetivo. Eu creio que é o passar do tempo, né? Deus vai fazer muitas coisas através deste culto, porque é um culto especial, né? Dedicado às pessoas que nos visitam pela primeira vez, né? Ou que já vieram para nos ouvir, né? Mas nós ouvimos aqui, então, nessa passagem, né? A Bíblia fala um jovem rico. Ele era um jovem, na adolescência, quem sabe já aos seus 20 anos, 20 e poucos anos, mas, porém, muito rico. E ele era um bom rapaz. Ele era um homem, um jovem muito bem criado, certamente, filhos de bons pais, de cristão. E ele vivia, vivia a palavra de tal ponto que ele guardava os mandamentos, todos os mandamentos. Nós vimos aqui, mas ele tinha algo dentro de si que preocupava ele. Ele sabia, certamente, que dentro dele havia algo, havia um fundo que clamava por algo mais. E se há um fundo que clama, então, há um outro que responde. Aquilo que buscamos, encontramos. E ele queria encontrar a salvação. Então, quando Jesus passava, quando Jesus passava, ele correu até Jesus. E se parou, se ajoelhou diante dele e disse, bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus parou e olhou para ele e disse, por que me chamas bom? Não existe ninguém bom. Ele disse, bom é só Deus. Como seres humanos, não somos bons. por mais que nós queiras ser. Ainda cometemos muitas coisas que não deveria fazermos. Nós fizemos. Mas Deus, não. Por isso, Jesus disse, não há ninguém bom a não ser Deus. Então, ele disse, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. todos os outros falham. Todos os outros mentem. Mas Deus, não. Todos os outros homens enganam. Mas Deus, não. Ele é bom. Deus é bom. E ele é tão bom, que ele deu tudo o que tinha para nos resgatar, para nos tirar do pecado. Porque ele olhava para nós e sabia que não havia um homem sequer na terra que pudesse fazer isto por mim e por você. Então, ele deu tudo o que tinha. Ele deu seu filho. Ele criou um corpo para si e habitou naquele corpo chamado Jesus. E, através dele, de seu sacrifício, ele pôde, então, pagar o preço que nós não podíamos pagar. Então, verdadeiramente, podemos dizer que Deus é bom. Quem faria isso? Qual o homem que faria isso? Dar tudo o que ele tinha. Seu único filho. Por pessoas que não tinham valores. Então, nós temos que ser agradecidos. Por isso somos felizes. Por isso nós cantamos. Por isso nós batemos palmas. Por isso nós louvamos. Nós temos motivo para isto. Onde estaríamos? O que seria de nós, de nossas vidas? O que seria de nossos lares? Se não fosse esse bondoso Deus? Então, ele disse, ninguém há bom senão um Deus. Mas ele perguntou ao jovem, se você conhece os mandamentos? Ele disse, sim, senhor. Todos. Todos. Mas, na frente, ele diz, ele, porém, respondendo, disse-lhe, mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. Você vê que bom menino? Obediente. Ele guardava os mandamentos. Ele não... Ele não caluniava ninguém. Ele não matava. Ele não adulterava. Ele não roubava. Ele não deflaudava ninguém. Ele honrava o pai e a mãe. Né? Ele era bom. Mas faltava algo para ele. Então, Jesus disse... E Jesus, olhando para ele, o amou e disse, falta-te uma coisa. Vai, venda tudo o que tem e dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Agora vem o problema. Vá e venda tudo o que tu tem. Agora, hoje, Deus não pede para nós vender o que nós... Tudo... Os nossos bens. Ali, Jesus pediu os bens material que ele tinha. Hoje, Jesus não pede os nossos bens material. Ele não manda, por mais que em alguns lugares até peçam para fazer isso, né? Vender tudo. Dá lá. Mas, Jesus não pede. Jesus não quer isso de nós. Ele quer que nós dê tudo de nós mesmos para ele. Ele quer que nós nos renda a ele. Que nós nos entregue. Que nós aceite ser o comando dele. Que nesta batalha que nós estamos, que ele seja o nosso comandante. Que ele esteja na frente. Que ele faça a obra. Que não seja nós por nós mesmos. Querendo fazer alguma coisa, pensando que podemos fazer alguma coisa boa. Não. Ninguém faz. somente Deus faz. Então, ele disse para aquele jovem, vendo que tu tem, e dê para os pobres. E vem e segue-me. Agora, pense, irmãos. Pense nesse convite. Vem. Vem. E segue-me. Vem comigo. Terás um tesouro no céu. Que convite. Que maravilha. Quem não gostaria de servir a Jesus? Quem não gostaria de segui-lo? Quem não gostaria de ser um discípulo de Jesus? Todos. Mas tinha que fazer algo. Ele precisava de fazer uma coisa. E nós, hoje, para seguir a Jesus, nós precisamos de fazer também uma coisa. Nos entregar para ele por completo. Né? Então, ele teve a sua oportunidade. Ele teve. E ele não aproveitou a oportunidade. mas, graças, graças a Deus que nós tivemos a nossa e aproveitamos. Quando ele cruzou o nosso caminho, quando nós pudemos reconhecer quem ele era, e ele fez aquele convite para nós, quem quer me servir? Me servir? Eu quero. Eu quero. Né? E estamos aqui. Por quê? Porque nós deixamos algo. Nós tivemos percas nesse caminho no lado natural. Para nós poder ganharmos lado espiritual. Deixamos amigos, deixamos parentes, deixamos muitas coisas para trás. E ganhamos outras melhores. Outras eternas. Uma família eterna. Um companheirismo eterno. Que não se acaba aqui. Não se termina quando o culto acabar. Não. Ela continua dentro de nós e nos encontramos de novo no outro culto e vamos para nossos lares e esse companheirismo está dentro de nós. Esse amor uns pelos outros está dentro de nós. Mas um dia quando tudo acabar aqui, isso continuará do outro lado. Aleluia. Por quê? Porque nós tomamos uma decisão de segui-lo. Ouvimos aquela voz segue-me. Vem e segue-me. Deixa isso. Deixa esse cigarro, deixa essa bebida, deixa essas coisas que não te fazem bem. Vem, vem. Tenho algo melhor para você. Tenho um tesouro no céu. Aleluia. Glória a Deus. Mais um pouquinho aqui, mais uma escritura. Estou do lado da folha. Não é para nós não perder muito tempo. Mas então nós vimos ali, né? Ainda voltando ali que esse foi o melhor convite que Jesus podia fazer a um ser humano. Ele não está aqui fisicamente, mas a sua palavra está aqui dizendo a mesma coisa nessa tarde. Vem, segue-me. Aleluia. E você, irmão? Nós, nós somos moldados ainda jovens. Nós tomamos a nossa decisão para o futuro ainda quando nós somos jovens, como aquele jovem rico foi. Ele tinha ambição. Ele queria algo para o seu futuro. Ele queria vida eterna. E nós? Qual é a nossa ambição? Qual é o nosso desejo? O que mais nós queremos hoje? Vida eterna. Então, seguimos. Mas aqui, virando a página, existe um outro caso que eu gosto muito disso daqui. Aqui Jesus estava falando seus discípulos ali e tal, falando da sua caminhada aqui na terra, dizendo a eles o que ele precisava de passar, ali ser maltratado, ser açoitado, e falou da ressurreição para eles e tudo mais. Mas, de repente, aproximou-se dois discípulos dele, Tiago e João. Filho de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que nós façamos, queremos que façamos o que te pedimos. vocês viram que me parece que os discípulos colocaram Jesus sobre a parede, dizendo, mestre, nós queremos que tu faça o que nós te pedimos. Eu já vi alguém de outras igrejas falar comigo e dizer assim, olha, eu orei e disse, Senhor Deus, tu tem que fazer isto. E eu fiquei pensando, eu me baixo a cabeça e digo, Senhor, por misericórdia, se eu puder fazer isso em meu favor. Nós não temos que botar Deus na parede. Né? Ele é bom, Ele sabe o que nós precisamos. Então, veja, se aproximaram dele, Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que faça-nos o que pedimos. E ele lhe diz, que quereis vós que eu faça? Que quereis vós que ele faça por você nessa tarde? Qual é o teu pedido a ele? O que você está precisando nessa tarde? Peça. e eles lhe disseram, conceda-nos que na tua glória se assente um à tua direita e outro à tua esquerda. Era um bom pedido. Muito bom. Eles queriam se assentar no trono. Um à direita e outro à esquerda. quem não gostaria disso? Eu queria. Eu almejo. Porque ele prometeu que aquele que vencer se assentará com ele no trono. Mas vencer o quê? Eu mesmo. Eu mesmo. Meus desejos, meus pensamentos. Meus pensamentos. filtrar aquilo que é de Deus e o que não é. Somente assim. Nós podemos vencer. Vencer a guerra. E a guerra não é contra outros. Não é contra nossos irmãos. Não é contra nossos vizinhos. É contra nós mesmos. O problema não está nos outros. Está em nós. Nós que precisamos de vencer. Então ele disse. Mas Jesus lhe disse. Não sabeis o que pedes. Mas senhor, é tão difícil isso. Não. Não é difícil. Mas tem que passar pelo processo. Tem que passar pelo processo. Jesus perguntou para eles. Pode vós beber o cálice que eu bebo? e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram. Podemos. Podemos nós deixar o nosso eu e servir a ele? Podemos? Podemos nos render completamente a ele? Podemos? Podemos entregar nossa vida esse senhor de hoje em diante que não seja mais eu mas agora o senhor em mim? Dirigindo essa carcaça por aí. Então eles disseram podemos. Jesus porém lhe disse em verdade vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Então vocês veem que é possível. Jesus disse na verdade vocês podem sim. Vocês podem beber o cálice que eu bebi. Ser humilhado ser maltratado né ser caluniado desprezado tantas outras coisas criticados vocês podem pode ele disse mas ao assentar-se a minha direita ou a minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo mas isso é para aqueles a quem está reservado. Aleluias amém não é para quem quer e nem para quem corre é para quem Deus chama e nada acontece por acaso né se você que está vindo aqui pela primeira vez ou já veio outras vezes se você está aqui não pense que é obra do acaso não nada pega Deus de surpresa Deus já tinha te visto aqui antes da fundação do mundo antes mesmo que houvesse qualquer coisa sobre essa terra antes que houvesse uma semente sequer Deus já nos tinha visto aqui nesse domingo à tarde já tinha visto eu e você aqui e estamos aqui simplesmente cumprindo aquilo que Deus já tinha visto né então essas coisas não são por acaso né e Deus tem reservado lugares ele disse eu vou vos preparar um lugar na casa de meu pai há muitas moradas há muitas quem sabe você que nos visita nessa tarde não quer você ocupar uma morada dessa nos céus quem sabe ele está dizendo para você vem vem siga-me terás um tesouro no céu tudo aqui é passageiro ele disse que a bíblia nos diz que Deus tem uma cidade preparada para nós tudo o que vimos aqui está reservado para ser queimado mas há uma cidade eterna não feita pelo homem mas por Deus aonde você nunca verá um hospital aonde você nunca verá uma ambulância nunca verá um carro de polícia correndo pelas ruas nunca verá uma lágrima nunca verá ninguém gemendo você nunca verá um gemido de dor não 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 ali é somente gozo alegria cânticos quem sabe nós aqui vamos nos reunir embaixo de alguma alguma árvore cantarmos 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 irmão Fábio com a sua gaita os irmãos ali é sem relógio sem nada ninguém cansado ninguém com dor na perna ninguém com dor na coluna todos ninguém faltando um braço ninguém faltando uma perna ninguém faltando um pedaço de pé nada tudo perfeito os pássaros cantando ao nosso redor juntamente conosco louvando o Criador oh irmão como pode nós rejeitar isso como pode não é possível é somente uma pessoa fora de si para rejeitar algo como isto às vezes eu fico pensando meu Deus que maravilha foi eu aceitar o Senhor poder falar contigo como eu falava com meu pai que dizia pai pai eu estou precisando disso hoje eu posso falar com ele dizer pai eu preciso de algo do Senhor e não só isso saber que ele me ouve ele ouve você ele ouve a tua oração ele ouve o teu clamor ele ouve o teu gemido como nós ouvimos hoje de manhã temos aflições temos problemas sim mas temos um que é maior do que qualquer coisa maior do que os problemas maior do que as aflições isso se chama Deus amém glória a Deus já encerrou meu tempo que Deus abençoe vocês e lembre-se ele ainda está te convidando vem segue-me e terás um tesouro no céu amém que Deus os abençoe amém amém que Deus abençoe